Então vamos lá, meus amores Antes da gente começar Nossa provinha Eu gostaria que a gente Fechasse os olhos um pouquinho Vamos concentrar aqui na teacher Vamos fazer uma oraçãozinha antes Vamos Então vamos lá Close your eyes, fechem os olhos Por favor Paizinho, gostaríamos já de agradecer Por mais uma tarde cheia de bênção Que o Senhor Cuide da nossa aula de inglês Que essa prova seja Muito fácil, muito tranquila Que não nos deixe nervosos Papai E que cuide também de todos Os nossos entes, nossos amigos Nossos parentes Que estão perto da gente Que precisam do cuidado do Senhor, papai Obrigada por mais uma semana Que se inicia Cheia das bênçãos do Senhor Em nome de Jesus Amém Uma oraçãozinha rápida Só pra gente começar a aula, tá Meus amores Então vamos lá Vou compartilhar aqui com vocês A prova Olha o combinado com a teacher, tá Eu vou ler toda a prova Vou ler exercício por exercício E aí eu deixo vocês fazendo a prova Quando vocês tiverem alguma dúvida Se vocês tiverem Vocês levantam a mãozinha E perguntam Pode ser assim? Combinado? Tá Então não façam a prova Enquanto a teacher está falando Tá bom? Prestem atenção Em todos os exercícios Que a teacher lê E aí depois vocês façam Aí se tiver alguma duvidazinha Vocês levantam a mãozinha E perguntam Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês A prova Ok Essa é a nossa prova Desse mês Ok? Tá tudo certo aí? Todos estão com essa prova? Muito bem Numere os brinquedos Com seus nomes em inglês Então tá O número 1 Número 1 Hop Scott Número 2 Número 2 Merry Go Round Número 3 Número 3 Monkey Bars Número 4 Sea Soul Número 5 Slide Número 6 Swing Número 7 Sandbox E aí nós temos aqui O escorregador O trepa-trepa O balanço O gira-gira A caixa de areia A gangorra E a amarelinha Ok? Então, de novo Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brinquedos O escorregador O trepa-trepa Aquele de andar O balanço O gira-gira A caixa de areia A gangorra E a amarelinha E aqui em cima nós temos Hop Scott Merry Go Round Monkey Bars Sea Soul Slide Swing E Sandbox Ok? Só colocar um numerozinho Não precisa escrever em português nada É só colocar um numerozinho Tá bom? Aqui embaixo Escreva o nome dos brinquedos em inglês Então aqui nós temos o balanço Que vocês vão escrever em inglês E o escorregador Aqui em cima, meus amores Nessas palavrinhas do exercício 1 Aqui, ó Hop Scott Merry Go Round Monkey Bars Sea Soul Slide Swing E Sandbox Tá escrito em inglês Então é só vocês verem qual dessas palavrinhas que é o balanço e o escorregador E colocar escrito aqui na frente de cada desenho Combinado? Entenderam? Yes? Aqui continua, ó Caixa de areia Titi quase falou a resposta Caixa de areia Escrever aqui em inglês O gira-gira Escrever em inglês E a gangorra E a gangorra Escrever em inglês Entendeu? Muito bem Aqui por último Você vai desenhar e pintar Uma criança brincando de jump rope O que será que é uma brincadeira de jump rope? A gente aprendeu isso no livro, certo? Vamos tentar lembrar aí o que é jump rope Vai desenhar e pintar Não é pra, nesse exercício 3, não é pra escrever nada Tá bom? É só pra desenhar e pintar Combinado, meus amores? Entenderam? Entenderam o que é jump rope? Ok? Então, muito bem Então, no exercício 1, só colocar os numerozinhos Aí no número 2, vocês olhem essas palavrinhas aqui Que são os nomes dos brinquedos em inglês E copia aqui embaixo E no exercício 3, desenhar e pintar Uma criança brincando de jump rope Ok? Podem começar a fazer, meus amores Se vocês tiverem alguma dúvida Fala com a Titi aqui Que a Titi ajuda, tá bom? Podem começar, minhas lindonas Ok? Ok, ok 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 Sofie, você já fez a prova, meu amor? Lembrar os nomes? Você não tá conseguindo ler os nomes, é isso? Tá, número 1, Hop Scott. Número 2, Mary Go Round. Número 3, Monkey Bars. Número 4, Sea Sol. Número 5, Slide. Número 6, Swing. E número 7, Sandbox. Número 6, Sai Sol. Número 6, Sai Sol. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto